Tentar o empate no finalzinho, não tem nem o que pensar. O zagueiro tirou na linha. Essa é aquela bola que vale por um gol, Thiago. O goleiro tá liberado pra subir pro ataque. Bateu pro gol. Hunter, ele vai partir livre. Hunter, e o gol! Olha que fez! O menino Alex Hunter marca na estreia, Caio. Olha que bacana. Primeiro jogo oficial como profissional. Fora de casa, num estádio como o Enfield. E o Hunter não tremeu. O moleque tem personalidade, Thiagão. E a música. O que foi? E aí, olha... O turno...